A personalidade anômala, ou se você quiser, a sociopatia, psicopatia, ela tem exatamente a primeira característica, talvez a mais importante, que é um padrão de experiência subjetiva. Uma experiência subjetiva, ele experimenta emoções de um jeito diferente de nós e também de comportamento. Então, experiência subjetiva e comportamento que são, primeiro, destoantes do padrão da cultura que a pessoa faz parte. Então, você tem que ter algo que chama a atenção, destoa do padrão usual. E isto chama a atenção das pessoas à volta. Soa estranho para quem é familiarizado com aquela cultura. Olá, tudo bem? Como é que estamos? Bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje aqui nós vamos iniciar uma série em que a gente vai elencar os grandes psicopatas da história e apontar alguns dados, alguns elementos sobre eles que têm proveito para nós. Porque muito do que se estudou, por exemplo, para o diabete mélito, muito do que se estudou com a doença, teve proveito para usar em pessoas não diabéticas. Muitos princípios da medicina, da alopatia, pelo menos, eles se fazem a partir do doente e se estendem ao não doente. Da mesma forma, podemos pensar que uma personalidade disfuncional, uma personalidade que gera maus resultados, pode nos ensinar, pode trazer muito aprendizado para a personalidade normal que caracteristicamente tem determinadas mudanças de acordo com o ambiente, de acordo com as solicitações, de acordo com a idade e assim por diante. Eu já começaria falando exatamente isso. que a personalidade anômala, ou se você quiser, a sociopatia, a psicopatia, ela tem exatamente a primeira característica, talvez a mais importante, que é um padrão de experiência subjetiva. Uma experiência subjetiva, ele experimenta emoções de um jeito diferente de nós e também de comportamento. Então, experiência subjetiva e comportamento, que são, primeiro, destoantes do padrão da cultura que a pessoa faz parte. Então, você tem que ter algo que chama a atenção, destoa do padrão usual. E isto chama a atenção das pessoas à volta. Soa estranho para quem é familiarizado com aquela cultura. Segunda coisa, é que é um padrão de experiência ou de comportamento que atravessa o tempo. Tem consistência no decorrer do tempo. E é uma coisa difusa. É uma tendência de resposta emocional, comportamental, que se repete. E é refratária ao aprendizado. É a pessoa que não aprende. O sociopato, o psicopata, frequentemente ele tem uma inflexibilidade profunda que não tem nada a ver com aquilo que ele expressa, com aquilo que ele fala. Ele aprende o que ele deve falar, o que ele não deve. Portanto, essa inflexibilidade e esta persistência no decorrer do tempo de um padrão disfuncional, abrupto, frequentemente com um envolvimento de impulsividade muito grande, tende a se manter no tempo. Ele tem um acometimento que é cognitivo, que a pessoa passa, ela raciocina de um jeito estranho, de um jeito diferente, ela se coloca de um outro jeito, ela tem uma alteração no processamento emocional e afetivo, que é gritante, especialmente o psicopata violento, especialmente esse que sai na televisão e que é aquele que todo mundo tem curiosidade de conhecer. A grande estrela do zoológico das experiências falidas acaba sendo, é o cara que todo mundo gosta de ficar olhando. Não é isso? Teve um aí, um assassino serial que foi preso nos Estados Unidos, David Berkovitz, fotografaram ele dormindo na cela. Como é que ele dorme? Então, a curiosidade, eu diria até um certo caráter mórbido da curiosidade, é muito grande nesses casos que são violentos. Mas, o transtorno de personalidade, ele é muito mais comum, e ele é muito mais diverso do que a gente imagina a princípio. Não é tão comum, mas é. Mas é muito mais diversificado do que a gente imagina à primeira vista. A personalidade também é dividida. Sofra, uma divisão do professor Cloninger, no livro dele, Personalidade e Psicopatologia. Personality and Psychopathology. Ele divide a personalidade em caráter e temperamento. E ele fala que você tem, na composição da personalidade, você tem o temperamento e você tem. Nota, ele não se refere a psicopatas, ele se refere à personalidade usual e à ligação que ela tem com ansiedade, depressão, impulsividade e outras características que não são especificamente, vamos dizer assim, mórbidas, mas podem se dar. Não é uma pessoa com uma vida aberrante, e é uma pessoa de inserção social usual. Depois existe a divisão clássica dos transtornos de personalidade, ou da personalidade, em cima de traços. Quem fez isso foi Kurt Schneider, lá atrás. Ele tinha um livro de Psicopatologia Geral e tinha um livro especificamente sobre Psicopatia, Transtornos e Personalidade. Tem dois livros. Essa abordagem era por a ideia de traços. E depois a gente vai ter tempo de falar que são características de comportamento. Extroversão, ou se não, neuroticismo, ou se não, outra, desconfiança. Você tem vários padrões, traços, que são mais ou menos acentuados em diferentes pessoas. Isso faria a composição da personalidade. Hoje em dia, já existem estudos muito mais avançados. Você estuda a personalidade a partir de dimensões. Será que eu tenho um pouco de preocupação de me tornar técnico demais? Porque senão a gente começa a entrar nos médicos. Como é que se mede a personalidade? E não é exatamente atrás disso que a gente está. O que a gente está atrás é quando é que uma personalidade se torna adaptativa adaptativa e quando que ela se torna desadaptativa. Porque a desadaptação é uma das fontes do estresse. E o estresse ainda é o carro-chefe que ordenou, que organizou toda a reformulação da experiência humana que nós temos tido no Mindfulness aplicado à saúde. Então, vocês veem que está tudo muito interligado. O ponto essencial aqui de entender é o seguinte. A gente pensa num traço fixo no decorrer do tempo. É um negócio meio fotográfico. Para aquilo que nos interessa, nós podemos pensar o seguinte. Há o transtorno de personalidade, a personalidade anômala, se você quiser colocar assim, anormal, ela se caracteriza por uma precariedade profunda do aprendizado socioemocional. Não é na escola. Tem psicopata, tem transtorno de personalidade que é gigante, que é genial, que é brilhante. Vai muito bem na escola. Não é isso. O sujeito é um engenheiro. É de ponto. Um dos melhores alunos da turma. Os próprios colegas reconhecem. Mas o cara é de uma desonestidade. Não estou falando aqui desonestidade financeira, não. Desonestidade pessoal mesmo. Fala que gosta e você não gosta. Promete ou não entrega. Finge que não lembra. Mas é brilhante, é genial. Então não é o aprendizado cognitivo. É o aprendizado socioemocional. Ou seja, a capacidade de aprender a usar as emoções mais adequadas, inteligência emocional, para se inserir de uma maneira mais proveitosa no seu meio. Veja, para isso ocorrer, o ponto mais importante é poder levar adequadamente o outro em conta. Nesse aprendizado socioemocional que a gente vai estar lidando futuramente e também nos nossos próximos cursos. Não perca, nós estamos aí a caminho de um curso em que a gente vai aprofundar nisso. O aprendizado socioemocional é um conceito-chave dentro do transtorno de personalidade e também é chave no bem-estar psicológico mesmo das pessoas que não têm nenhum problema de personalidade. Tá bom? Então nós vamos estar fazendo um aprofundamento muito grande nisso. Nós vamos estar pegando nós vamos estar pegando exemplos da história. Ah, você vai pegar assassino serial? Não, não. Já está cheio de gente para fazer isso. Alguns serão e outros não. E o bacana é ver nesses outros que não. Porque você pode dizer que sob um certo aspecto eles foram bem-sucedidos em determinadas áreas. Então, não percam, nós vamos estar nos dedicando um pouco àquilo que os grandes sociopatas sociopatas da história foram capazes de produzir de proveitoso para a gente. Lembra daquela frase? Não existe lixo. Todo lixo é o material da próxima operação. O que esses caras fizeram foi lixo. Só se você não sabe aproveitar isso e usar isso para levar a um convívio social melhor, a um aprimoramento da civilização. ok? Não percam, vai ser bacana. Olha, lembre-se, no decorrer do vídeo a gente coloca uma chave Pix e também bota um QR Code. Ali são duas oportunidades que você tem para poder colaborar financeiramente com a gente e ajudar a melhorar o material que a gente está levando para vocês. A outra coisa é que sempre dar um like, fazer um comentário, por mais... pode ser só um meme, pode ser qualquer... por mais resumido que seja, um compartilhamento sempre ajuda muito o nosso algoritmo. Tá bom? Muito obrigado e até os próximos vídeos. Tchau. Esteja bem. Tchau. Tchau. Tchau.